Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer para vocês essa lindeza desse bolo balerino e brigadeiro brulê. Gente, esse bolo é maravilhoso, super fácil de fazer e eu tenho certeza que esse bolo é um dos que vão entrar no seu cardápio, faça e venda, porque ele é delicioso e todo mundo vai se apaixonar. Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, aqui nós vamos começar preparando o nosso brigadeiro brulê. Então na panela eu estou colocando aqui uma caixinha de leite condensado, junto com esse leite condensado eu vou acrescentar aqui 200 gramas de creme de leite, junto com esse creme de leite 150 gramas de chocolate branco, pode ser cobertura também, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e nós vamos acrescentar aqui também duas gemas, tá? Gente, lembrando que está tudo ainda com o fogo desligado. Feito isso, você vai ligar seu fogo na temperatura de média para baixa, vamos misturar aqui e vamos cozinhar de fogo médio para baixo, mexendo sempre. Esse recheio você pode rechear seus bolos de festa, suas tortas, suas trufas, seus bombons, que fica perfeito. Enquanto a gente está cozinhando aqui o nosso recheio, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então dá uma paradinha agora, já se inscreve e aproveita para compartilhar esse vídeo para salvar no seu feed e você ter essa receita sempre salva aí no seu cardápio. Enquanto isso, nós estamos cozinhando aqui o nosso creme. Gente, se vocês notaram, eu ainda não coloquei a baunilha aqui no nosso recheio, tá? A gente vai colocar assim que a gente desligar o fogo. Então aqui, gente, o nosso recheio, ele dá ponto bem rapidinho, ele já está quase pronto. Olha como ele já começou a encorpar bem rápido e o ponto dele é esse aqui, ó. Quando ele começar a soltar essas bolhas mais grossas, não é aquele ponto de brigadeiro de colher, tá? É um ponto antes. Ele vai começar a soltar essas bolhas aqui, ó, mais grossas. Então quer dizer que o seu recheio já está pronto. E olha, gente, ele não talha, fica perfeito. Desligou o fogo, você vai colocar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha. Pode ser a pasta saborizante também, mas aí a pasta saborizante você coloca um pouquinho menos, tá? E aí aqui você vai misturar a baunilha muito bem, vai colocar sobre um recipiente, cobre com filme plástico e vai esperar esfriar. Aqui, gente, eu já tenho uma massa massa de bolo pronta. Esse bolo é um bolo de coco que eu já ensinei aqui no canal, é uma massa super fofinha de coco. Vou deixar aparecendo aqui no card e na descrição, porque essa massa é inesquecível esse sabor. Essa caldinha aqui é uma caldinha que eu fiz com duas colheres de sopa de leite condensado, 100 ml de leite de coco e 100 ml de leite. Só misturar tudo, já está pronta. Colocamos essa caldinha no bolo, gente, e essa caldinha vai dar uma cremosidade no bolo, vocês não fazem ideia. Aqui o nosso brigadeiro brulê já está pronto, já está frio. Olha que cremosidade desse recheio, que é perfeita, gente, e ele fica delicioso. Eu deixei ele esfriar em temperatura ambiente, não coloquei na geladeira, tá? E aí aqui, olha só, a gente vai colocar todo esse recheio aqui por cima do nosso bolo, que já está todo molhadinho com essa calda. A combinação desse brigadeiro brulê, gente, vai deixar esse bolo perfeito. E aí, olha só, aqui eu vou alisar muito bem esse brigadeiro aqui por cima, e aí nós vamos preparar aqui um caramelo para colocar por cima do nosso bolo. Então, olha só, na panela aqui eu coloquei uma xícara de açúcar, tá? Pode ser açúcar cristal ou açúcar refinado, e aí nós vamos derreter esse açúcar aqui. Gente, se vocês quiserem fazer esse bolo no formato do brigadeiro brulê tradicional, é só você espalhar um pouquinho de açúcar cristal por cima do bolo e vir com o maçarico para você dar uma queimadinha no açúcar. Aqui, como a gente quer um bolo com um caramelo, esse caramelo vai ficar tipo toffee, gente, fica perfeito. Então, para a gente dar continuidade aqui, derreti aqui todo o meu açúcar, lembrando que é uma xícara de açúcar e é uma opção de cobertura para o seu bolo brigadeiro brulê, tá? Junto nesse açúcar aqui, eu vou acrescentar aqui 100 gramas ou meia caixinha de creme de leite morno. Não pode ser frio, tem que ser morninho o creme de leite, tá? Coloca com cuidado, porque por conta do leite aqui, ele sobe um pouquinho, olha só. E aí você vai aqui diluir muito bem. Atenção para o ponto, gente, coloquei todo o creme de leite aqui, você pode colocar uma pitadinha de flor de sal aqui, que vai ficar perfeito. Diluiu tudo aqui completamente, você vai desligar o fogo, tá? É só o tempo de diluir todo o creme de leite aqui no açúcar e desliga o fogo e vai ficar nessa consistência aqui. E aí a gente vai colocar essa cobertura ainda quente sobre o nosso bolo. Olha que perfeição que já tá ficando, gente. E o resultado final, essa combinação desse caramelo cremoso com um toque de flor de sal, com esse brigadeiro brulê na massa de coco, ficou perfeita. Essa massa de coco, lembrando, o link dela tá aqui na descrição, tem no card pra vocês também, vale a pena, porque é uma massa, gente, que eu fiz ela com leite de coco e é deliciosa. Aqui o nosso bolo já tá prontinho, vou espalhar essa calda aqui toda em volta do nosso bolo, você pode jogar um pouquinho dela pelas laterais também e aí é só você esperar essa caldinha aqui esfriar e degustar o seu bolo que fica perfeito. E olha só o resultado aqui do nosso bolo prontinho, gente, olha que perdição. Fala sério, se não dá água na boca, vontade de fazer esse bolo, teu cliente também vai gostar. Então olha só, se você é novo aqui no canal, não esquece, tá? Já se inscreve, ativa o sininho de notificações e o mais importante, compartilha essa receita pra você salvar ela aí no teu cardápio, tá? Aqui nosso bolo já tá prontinho, vou cortar ele aqui pra deixar todo mundo com água na boca. Olha esse caramelo, puxa, puxa que ficou, gente, ficou perfeito, né? Gostou dessa dica da Pri? Então não esquece, hein? Se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha essa receitinha pra vocês ajudarem aí na divulgação do nosso canal. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!